Não tem bicicleta para roubar, roubar a chute está sua Segura aqui, segura aqui Galera, o que aconteceu aí com a bicicleta do Adriano? Roubaram! A melhor bicicleta, roubaram Adriano, o que aconteceu com a sua bicicleta? Ela gosta de andar, talvez ela foi na frente Será que ela já voltou? Será que a barca já voltou embora e deixou assim? Ela está muito treinada, já saiu já Vai procurar Eu? Eu não, deixa o cara que levou embora devolver Eu não estou com pressa, eu não tenho que chegar cedo lá Você não tem horário É, não tem horário, não sou eu que vou pedir para a dona Anaia chegar cedo Mas não fui eu que escondi não, viu? É verdade, eu fiquei sentado ali Beleza, você não está escondendo, beleza Você quer que eu leve você no cano? Não, obrigado 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 pelo apoio Obrigado pelo apoio Obrigado pelo apoio Quebrou a garrafinha dele O Garcia quebrou a garrafinha dele e ainda escondeu a bicicleta do cara Hoje o Adriano foi trollado Trollaram o Adriano Vem cá Garcia Vou fazer o depoimento Vai Onde está a bicicleta do Adriano? Ele disse que estava observando a bicicleta, mas não era cá entre nós o pedal Ele estava olhando para uma moça que estava aí E aí foi isso mesmo, né Marcelo? Foi, exatamente E aí... Não, estou olhando para a bicicleta E você sabe que ninguém olha para a bicicleta do Adriano que é a mais velha A bicicleta do Adriano é pior que a do Ney, vocês têm uma ideia Peraí, o Garcia está falando Então agora ele está pagando por esse pecado Ele tem que ser fiel Não adianta ele vir com a santa de sábado aqui Pedalar E domingo ficar bulinando as meninas Eu acho que a gente devia ir embora, cara Ele se vira aí para procurar O que vocês acham? O que você escondeu a bicicleta? Quebrou a bicicleta Oi, oi, bom dia Escondeu a garrafa dele e ainda quebrou a garrafa e ficou na bicicleta Só para vocês verem onde está a bicicleta dele Vou dar um zoom lá Atrás daquela lixeira Dá um lixo no outro, então? É Dá um lixo dentro do outro